O que é isso? Ah, tá te falando que você começou. No YouTube? Tá falando, esperando a Liga Acadêmica de Jotiquinha do FMG. Sim, tá transmitindo aqui já. Engraçado, gente. Eu entrei pelo sim. Começou no YouTube. Ah, já, já. É, é isso. É, aqui, eu vou... 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 É, aqui... É, aqui, eu vou... É, aqui, eu vou... É, aqui... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto